Pescando entre amigos com Rafinha Minhoca. Oferecimento Baia Aventura. Especialista em roupas para pesca e aventura. E Marina Sports. Seu melhor equipamento para pesca. Tá bom de açúcar, nego? Tá começando... Tá bom de açúcar, nego? Tá começando mais um Pescando entre amigos aqui no pesqueiro Boito Pesca. Acesso pelo quilômetro 122B da Castelo Branco. Tô aqui com esses caras de égua. Felipão, beleza? Luizão e o Bruno. Os caras são daqui da região, conhecem. O pesqueiro é muito bom, tem muito potencial. Falaram que tem muito peixe bom aqui. E pega de várias formas. Eles vão dar as dicas e nos vão mostrar. Muita interação, brincadeira para você. Beleza, nego? Vamos nessa? Tá bom de açúcar, seus caras de égua? Tá doce! É peixe. Caraca, Fê, logo cedo. Começar bem o dia. Começar bem? Vai sempre pertinho aqui. Dublezinho. Bom aqui no Pesca, né? Bom. Pega muito. Galera, amanhecendo o dia, acho que não é 7 horas ainda. Armamos aqui. O Felipinho deu umas copadas, uma cevada lá no meio. Peixe já subindo. Dublezinho aqui, já logo cedo. Que horas são? 6 e 27. Você tá de brincadeira. 6 e 27 da manhã, galera. Tirar o seu aí. Nem chegou o nosso amigo ainda, né? O pessoal nem veio. Vamos ver como é que tá. Como você vai tirar esse peixe aí? Quer que eu segure e você tira? Daí. Você tira aí? Já um dublê. Será que é bom o lugar? Será que é bom? Aí, Fê. Peixe bom. Olha que lindo. Bacana? É isso aí. Pescaria entre amigos, pesca alternativa. É só risada. Mal começou o dia. Já começou bem, né? Da hora. Cuidado aí, Fê. Nossa. Pesca da hora. Bom peixe. Galera, você já sabe que eu pesco, mas vou falar de novo. Equipamento que eu gosto de usar. Marina Sport. Carretilha Corsa GTO 11.000. 11 enrolamento. 7.1 em recolhimento. Vara Corsa. 661 MH. 66. 1,98. 12,25 libras. Ação média rápida. Cabo bipartido. Cortiça super levinha. Super gostoso. Aqui para você ficar o dia inteiro na mão e não cansar. E aguenta qualquer peixe. E aguenta qualquer peixe. Chicote pré-sal, né? Quase não come no borná. E agora? Aqui na madeirinha mesmo. Meu tapete não está aqui ainda. O peixe a média que eu estava vendo, reparando, Fê. É basicamente a média é isso aqui, né? É. O peixe é um lugar muito bacana. É um peixe largo. Tamanho. Bom demais. Bora soltar. Conheço a beiradinha aqui, hein, galera. Fê, você conhece aqui, né? Muito fundo é raso. Não dá para ficar junto. Tem que soltar devagarzinho, né? Meio raso. Viu, galera? Para o clã saber isso, para você não jogar o peixe, bater de bico e machucar o peixe. Você sabe que é raso. Às vezes é muito fundo. Dá até para você de leve dar uma jogadinha. Mas quando é muito raso, chega bem perto para não machucar o peixe. Beleza? Valeu, galera. E aí, Fê? Peixe na linha. Peixe na linha. Vamos ver. Bora. Eu vou já tirar a minha. Se você chegar aqui, eu tiro. Tem que ser parceiro. Tem que tirar a vara da água. Ou pelo menos a linha, né? Tirar só a linha. Vamos deixar lá que... Deixar o meu que está engatando bem, né? Deixa lá. Vai que entra outro, né? Faz um dublê. É, vai que faz um dublê. É isso aí. Galera, é gostoso chegar em um lugar assim. E você logo cedo ter resultado. É bom. A gente gosta muito. Geralmente eu recomendo que a partir da tarde é muito melhor. Às vezes de manhã é mais... Aqui logo cedo na serva. Subindo o peixe. Comendo bem na raçãozinha. Bacana. É gostoso. Gratificante pra caramba. Oito pesca mostrando aí um potencial super bacana. Só na furadinha. Chicote pra baixo. Dois, três pau. Nosso borná hoje está meio carente, nego. Está meio crítico aqui, mas... Vamos ver. Estamos esperando a produção chegar com um borná maior. Passa aguazão melhor. Olha. Bonito, hein? Bom de açúcar, hein? Vai subir aí, nego? Tá bom de açúcar? Pode sair novo. Solta agora. Tem pressa aqui. Pôr no tapetinho aqui. Vixe bonito, hein? Galera, como vocês podem ver, é só forte e bom. Passa um furadinha. Tem uns 60, 80 centímetros pra baixo. Chicotão, banho, banho. É só esperar que daqui a pouco... Cadê minha boinha? Fala aí. Tá dando resultado bem rápido, né? Bem rapidão. Maravilha. Só peixe bom. Cuidado aqui. Bora pra água. Show, nego. Show de bola? Valeu, nego. É isso aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí Vamos tomar um café, que eu tô com fome. Estão vendo ele pela primeira vez aqui, Luiz Piovesan, o cara chega pegando, isso é louco. E você já mudou todas as regras, nós falando que era raçãozinha, furadinha, você já foi e meteu logo uma goiabadinha. É, porque eu achei que tá muito quieto em cima, né? É, aí pôr o escotinho na cevadeira, goiabadinha pra baixo. Com certeza. Já bateu, valeu, nego. Conselho é dos parceiros aí, Felipe e Rafa. Aí, ó. E o peixe bonito. Não, não vai não, não chega, solta, solta, não vai cortar nada. Eita! Bora aqui, ó, aí ó, show de bola. Galera, Luiz já veio, já colocou outro sisteminha, já é bom a gente falar, né? A gente dá dica, faz parte do programa, goiabada, nós vamos já mostrar o tamanho do chicote. Pegou esse aqui, com goiabada, belo exemplar. Com muito cuidado, bora pra água, hein? Bora! Cuidado, Luizão, tá? Se ele te bater, fica baixinho, hein? Foi! Parabéns, nego. É, show de bola. Vou mostrar aqui já pra galera. Cevadeira, ó. Cevadeira, chicote de uns 80 centímetros, direto na linha, anzolzinho miúdo, chinuzinho, acho que 5. Goiabada, fechou, valeu. Aproveitar que eu tô com o peixe na linha aqui, chega pertinho, eu queria dar um depoimento bacana, galera. Teve a feira, a fei pesca 2014, eu fui lá participar há dois dias, né? E foi super bacana, cara. Muita novidade da pesca, muita gente boa, parceiro. E eu tava lá no estante do Baia Ventura, Baia Ventura com o Fábio. Várias roupas, camisa nova aqui, mangó, tem jaqueta, roupa feminina, bermudinha, camisa nova dry fit, muita coisa legal da Baia Ventura. Quem não conhece ainda, fica conhecendo, quem já conhece vai conferir a nova coleção, eu vou estar mostrando aqui também. E é bem bacana mesmo, eu recomendo, Baia Ventura, show de bola, galera. Parabéns, um abração lá pro Fábio, valeu? E o peixe tá tomando linha aqui, nego. Ah, você vai falar que pegou sua linha, nego. Você tava aí regulando. Faz parte, então vamos trabalhar junto. Acontece. Que da hora, Snap é bom por isso, né, galera? Show de bola. Você não vira aí não? Você viu? Você viu? Você pegou? Você viu, galera? Enroscou a linha, tava com Snap. Não fez força, o peixe ficou meio que parado. Soltou o Snap rapidinho, tirou o enrosco, pôs de volta a linha. É um risco. Ele podia dar uma corrida e arrancar o chicote da minha mão. Mas eu tirei, já pus o chicote de volta no Snap, desenroscamos da boia. Acontece. Por isso que eu sempre recomendo colocar um Snap na linha da carretilha, pra engatar, engate rápido pra boia, pra chicote. Facilita na troca e numa hora dessa aí também de desenroscar, facilita bastante. Hoje tem uma coisa bacana aqui, galera. Eu gosto de gravar mais com o interior, assim, que eu adoro, porque eu saiba que eu sou de São Paulo, mas todo mundo sabe que eu sou declaradamente apaixonado por o interior. É um bom peixe, cara. E eu gosto de gravar com o pessoal do interior, que nem o Luizão, porque eles falam, eles têm um dialeto bacana, eu acho engraçado e legal. Verdade. Nós vamos escutar um monte de coisa hoje e eu vou perguntar pra eles o que significa. Olha lá, eu vou perguntar o que significa certas coisas que ele fala que eu não entendo, às vezes. Mas hoje vocês vão ficar sabendo de tudo, como que é que o pessoal fala. Luizão, da onde que você é? Natural da onde? Sorocaba. Você é natural de Sorocaba? Sorocaba. E você também tem mistura com o que, perto de Tatuí? Você frequenta essa região? Estela, Tatuí, Tietê. Moituva. Moituva. Então você conhece um monte de frasezinha de, como é que a gente fala aí? Dialeto? Caipira? Dialeto caipira? Eu falo de Sorocaba, leite quente dói o dente da gente. Leite quente dói o dente da gente. É isso aí. Vamos soltar esse peixe rapidinho aí, que o Felipe tá se matando aqui com o peixe. Pê, solta pra mim, mas você já tá com o peixe aí, nego. Cuidado, cuidado. Aí, galera. Esse é mais clarinho, por isso que brigou. Ele dormiu só na hora que a gente deixou ele paradinho aí. Bora pra água, Pê. Chegou de bola. Cê já tá com o peixe aí. Não sei não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Toma, 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 vacilou, não sou mais seu. Essa é pra aquela que não deu valor, meu irmão. Eu dancei demais, esse tapetininga. Chegou! Você não me deu valor. Me usou e jogou fora, agora se arrependeu. Toma, 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 não vem que não tem. Pisou na bola e se deu mal, já era meu bem. Sai do meu pé, adeus, tchau, tchau. Vai lá, rapinha. Não quero, não posso, não devo, não vou. Não adianta implorar, você perdeu. E agora toma, 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 toma. E agora toma, 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 toma. Vacilou, não sou mais seu. Vai, bota a mão no joelhinho, pula e faz a dança do sapinho. Vai, vai, só no quadradinho. Vai, vai, só no quadradinho. Pula e vai na dança do sapinho. Tem o Felipinho falando, o Bruno tá desde cedo aqui, só que ele não tinha pego. Olha o Felipe, o Bruno não chegou ainda, o Bruno não chegou ainda. Chegou o negócio? Agora chegou? Agora chegou. Acabou de chegar. Show de bola. Agora o cara quer te ensinar? Recolhe, abaixa, trabalha, é difícil. Ele tem essa mania. Ele tem essa mania de ele achar que ele é o cara, ele não tem? Fala pra ele que ele não é nada, né? Eu já falei, mano, que foda. Fala pra ele que nós vamos tudo pro buraco, né? Só por isso trabalha na manhã, não força não. Se tá de multi, aí senão o cara vai zoar você até umas horas. Olha o barulhinho da multi, ó. Ação? Chicote pra baixo, direto na cevadeira. Direto. Porque não dá dano pra enxergar chicotinho com esse vento. Não dá ainda, pessoal. Não dá, né? Não, mas não dá, não tá dando mesmo. Porque aí fica mais fácil de ver. Galera, ó, não força, ó. Ele pegou um belo peixe. Não pode forçar. Um zolzinho pequeno. Ninha fina. A multi não tem elasticidade. Solta, Bruno. Olha que beleza do peixe. Olha que peixe bonito. Vem cá comigo, Bruno. Vem aqui do lado, você. Aí, fica aí. Eita! Toma! Lindo o peixe. Tá bravo, tem que tomar cuidado, galera. Vamos soltar esse peixe aí, ó. Vai dar um visual nele aí, ó. Peixe. O peixe tá batendo muito. Bravão, agitado. Peixe forte, ativo. Aqui não é pamonha, não. É peixe. Cuidado aí, Bruno. Bora, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Sempre espera pra soltar o peixe, tá, galera? Vai, bora. Parabéns, moleque. Show de bola. O Bruno chegou, hein? Chegou, agora vai. Valeu. É bichão. Meu, o Bruno pesca de multi, né, Fê? Fica boiando a barrigada, atrapalhando a gente. Tem mono aqui, nego, quer? Vamos lá, tem linha da Marino Sport, hein? Brincadeira, Brunão. Panela? Foi? Solta, 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 solta. Fê! Você fez, mano? Não cabe? Não cabe no borná. Panela. Luizão, tem um suporte aí? Bonito. Esse aqui eu vou agarrar. Aí, nega! Tá bom de açúcar, nega? Esse aqui é panela. Chega aí, Fê, me ajuda aí. Fica aí. Aí, ó. Pescaria de amigo, pesca alternativa. Show, galera. Mesmo sistema. Ração furadinha. Largura desse peixe. Vou mostrar aqui, ó. Fica aí. Ó. Chique. Fica aí, para se ele bater, soltar essa bagaça, Fê. Olha lá. Ó o anzão no pé, que é muito. Ah, doença. Show, galera. Cheguei, tô pronto, eu vim pra balar, ainda tosse comigo a garrafa de fete, pro bicho pegar. Se prepara que tá bebendo, quem não tá, bora pra olhar. Levante o copo pro alto, contei a D3, que já vai começar. Tá bom de açúcar, nego? Ah, já perdeu, hein, moleque? Aí, ó. Galera, é isso aí, ó. Show de bola. Ô, bugula. Pescaria aí, teu amigo. Foi bom, mas chega, tudo chega que é bom, chegou ao fim, ó, né? Chegou ao fim. Mas tá bom, né? Bom demais, cara. Satisfeito? Vamos encerrar, vamos soltar esse peixe, vamos finalizar a bagaça aí. Foi. Vem cá, galera. Chega aí. Fê. Luizão. João. Bora aqui. Vem cá, meus parceiros. Brunão, João Hernani. Opa! Vem as pombas também. Vai pra lá, estica lá. E você fica lá, você tá vendendo, não vendendo assim, ó. Galera, isso aí, ó. Terminando mais um Pescando Entre Amigos, agradecer a presença de todos vocês, Brunão, Felipe, João Hernani, Luizão. Pescaria agradável, com modão de viola, com muita dica, brincadeira, descontração. E muito peixe. Muito peixe bom, bruto. É isso aí, ó. Boito Pesca, agradecer a direção, organização. Fomos muito bem recebidos. Show de bola. Pescaria boa de açúcar. Aprendeu, né? É isso aí. Tá bom de açúcar. Agradecer a galera do Facebook. Se inscreve lá no canal Pesca Alternativa. Fica por dentro de tudo que acontece no mundo de pesca. Então, pra finalizar, vamos lá. Tá bom de açúcar, nego? Pescando Entre Amigos com Rafinha Minhoca. O oferecimento Baia Aventura. Especialista em roupas para pesca e aventura. E Marina Esportes. Seu melhor equipamento para pesca. Se inscreve bunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.